Olha só, eu sei, cara, isso é muito difícil de tirar da cabeça dos barbeiros. Que a expectativa que tu tem é de fazer aquele corte do Instagram top que tu viu. Tu sabe quanto tempo os caras demoram pra fazer esse tipo de corte? Às vezes mais de duas horas, duas horas e meia. Esse tipo de corte que tu vê no Instagram, que tu vê nas redes sociais e que bomba, isso é produzido pra bombar, pra viralizar. Dia a dia da barbearia é completamente diferente. Tem gente ganhando muito dinheiro, muito dinheiro, sem postar nenhum degradê. Tem gente ganhando muito dinheiro sem nunca ter feito esse corte que tu enxerga. E tu tá eslutando atrás desse tipo de corte e tu tá sem dinheiro, pô. Tem alguma coisa errada. Tu tens que mudar isso. Tu tens que mudar essa expectativa. Tu tens que mudar a tua direção. Tu tens que fazer diferente pra tu conseguir ganhar dinheiro. No final das contas é isso. A gente trabalha muito por amor, trabalha por amor. Mas, cara, se tu trabalhar só por amor, tu vai desistir numa hora. Por quê? Pô, a vida fica difícil, tá sobrevivendo de barbearia. Ao invés de viver de barbearia, as contas estão sempre apertadas. E o que tem de gente que até tá me assistindo aqui e já corta muito bem e não tem cliente ainda, tá assim, ó. É muito comum eu pedir pra galera lá no meu Instagram e falar o seguinte, Pessoal, posta foto aí que eu vou fazer a avaliação do corte de vocês. E aí eu recebo um monte de foto top de corte assim, caramba, só degradê massa. Eu só recebo degradê, né? Só degradê. Monte de degradê massa. E aí quando eu entro em contato com essas pessoas, eu pergunto, E aí, como é que tá a clientela? Ah, porra, tá bom, tô atendendo dois, três clientes por dia, tenho mais ou menos uns 60 clientes no mês. Gente, 60 clientes no mês não é nada. Não é nada. A gente tá falando aqui em ganhar dinheiro com a barbearia, em ganhar entre 5 e 10 mil reais através da barbearia. E tu sabe que isso é possível. Tu sabe que isso é possível. E se isso não tá acontecendo, alguma coisa tu tem que mudar aí contigo. Então, galera, vamos com tudo.